Com a criação da Delegacia de Crimes Cibernéticos, as autoridades esperam dar maior suporte à população que sofra algum tipo de crime na UER. Ainda não há muita clareza quanto aos crimes específicos que serão investigados pela nova unidade. Mas o que se sabe é que o investimento em pessoal e tecnologia será grande. A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos ainda não tem previsão para ser inaugurada, nem local definido. Mas já conta com aporte de R$ 400 mil para a nova estrutura. Os profissionais da unidade já estão sendo treinados para uma futura seleção. Já foram promovidos vários cursos. Nós temos hoje em nossos quadros profissionais, delegados, escrivães, inspetores, que têm capacidade técnica e expertise para poder trabalhar nessa delegacia. O nosso trabalho agora é fazer uma seleção interna desse pessoal, através do nosso departamento de inteligência policial, que vai contribuir bastante, e da célula de inteligência cibernética que lá hoje funciona, para a gente conseguir lotar nesse novo equipamento pessoas com essa expertise e capacidade técnica. A nova unidade irá chegar, mas não vai receber crimes que já estejam em investigação em outras delegacias. Ainda também não foi determinado quais tipos de crimes serão investigados pela nova delegacia. A gente precisa ter isso muito bem definido para não deixar essa delegacia também congestionada e a gente não consiga dar resposta imediata ou com tempo razoável. A investigação de crimes cibernéticos no Ceará fica a cargo das delegacias. Quando há necessidade de um trabalho mais específico, as equipes pedem apoio à célula cibernética. A polícia não tem hoje, por exemplo, estatísticas específicas para esse tipo de ocorrência. A célula de inteligência hoje, cibernética, ela dá um suporte tecnológico às diversas delegacias que compõem a Polícia Civil do Estado do Ceará. Com a criação da delegacia, a própria delegacia vai ter competência para instaurar os seus próprios inquéritos policiais. Os crimes virtuais são um desafio para as polícias de todo o mundo. No Brasil, é possível perceber as ações ilegais mais recorrentes. A questão de cor, raça e sexo. Então isso é uma injúria racial. Também nós temos os crimes sexuais, que são praticados. Nós temos a pedofilia, que é o tráfico dessas imagens de criança e adolescente. Nós temos as fraudes no comércio eletrônico, que hoje são muito comuns. E também uma nova modalidade, que é o sequestro de banco de dados. Para identificar esses crimes, são necessários muitos anos de preparo, expliquei este especialista. A dificuldade vai ser encontrar pessoas que estejam capacitadas a entender esse mundo, que é totalmente diferente do que eles estão vendo a superfície com a internet, na verdade. Entrar na cabeça dos crimes criminosos, entender a metodologia dele e usar a contrapartida para evitar que ele faça aquilo.